Morreu, neste domingo, 6, aos 82 anos, a atriz Camila Amado. Ela foi vítima de um câncer. A artista deixa dois filhos, Rafaela e Rodrigo, frutos do primeiro casamento, com o jornalista Carlos Eduardo Martins. Camila Amado era natural do Rio de Janeiro e teve como último trabalho o papel da tia Kandoca na novela Éramos 6, da TV Globo. A atriz também atuou em outras produções da emissora, como A Casa das Sete Mulheres, Pé na Cova e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Outro papel notório foi Dora, vivido por Camila na segunda temporada da série Doce de Mãe, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Comédia em 2014. Ela atuou ao lado de Fernanda Montenegro. Foram mais de 50 anos de carreira artística. No ano passado, Camila chegou a contrair o novo coronavírus. Ela, porém, conseguiu se recuperar da Covid-19. Ela batalhava contra um câncer no pâncreas e morreu na casa de um dos filhos, na Gávea, zona sul do Rio.